Oi gente, seguidores do canal C e Miguel, olha esse rio, riozão bom para tomar um banho, hoje está chovendo, está geladinho, a gente está aqui no paredão, ali parece ser bem bom né, mas é muito alto aqui para descer e tem que atravessar o rio ali, aqui é fundo acho, tem que ver onde tem uma ponte para atravessar ele e entrar lá daquele lado lá, vai ser bem legal ali, e aqui tem umas pedrinhas né, na rua, olha o Marco, onde que nós está aqui, olha, estrada real, como que é o nome que fala, quando é uma estrada antiga que passava os garimpeiros de cavalo, olha onde nós está gente, diamantina, ouro preto, parati e Rio de Janeiro, nós está no primeirinho ali, está nesse meio aí, ele está apontando certinho ali, vamos mostrar aqui, ó, caminho dos diamantes, ó, caminho dos diamantes, vamos ver se vocês vão poder ler, ó, região São Gonçalo, Rio das Pedras, 7km, 25km, é, diamantina, região diamantina, aqui é o Rio das Pedras, 7km para frente, nós estávamos aqui em São Gonçalo né, nós estávamos aqui no Rio da Pedra aqui, caminho dos diamantes, aí aqui está, os viajantes que desejassem seguir viagem para a Vila do Príncipe e para o Teju, no Distrito Diamantino, deviam passar pelo trecho da Estrada Real, que era também chamado de Caminho do Mato Grosso, ou Caminho do Mato Dentro. Que legal gente! Vamos ali agora no Mato Dentro, Adorei! Adorei! Sai do mato, sai do mato! Ó, a gente, lá no Rio nós não conseguimos descer lá, mas nós vamos descer desse lado de cá. Lá de cá eu acho que nós conseguimos. Aqui, essas pedras aqui não estão tão escorregadinhas, parece né? Em todos os casos, deixa eu segurar para não correr o risco. Olha, uma mina d'água! Olha, uma mina d'água! Não para não perder nossas pedras que eu achei lá, ou lá lá aqui, ó. Esse de lá, lá você está loubado, lá no Mato Dentro. Olha, está loubado. Olha, está loubado. Olha, está dentro. Vamos ver se tem coisa boa aqui, ó. Deixa o radinho levar as suas pedras. Nossa, que lindo! Enorme! Olha, um barulhinho bom! Quero segurar, se não ficar com uma energia agora. Quero capturar a energia! Olha Linda, linda, muito extra Que lindo Não passa carro lá Que cor bonita Quando for só o barro, né, tá bom É Na hora que lapidar, fica com a corzinha assim, suave, amarelinha Olha essa ponta, que linda Nossa, muito bonita Deixa eu deixar essa daqui lá em cima do marco Pra quem quiser pegar Deixa essa de brinde Nossa, tá bonita Olha o tamanho da minha mão, ó Enorme Olha como que é limpinho lá dentro, olha Uma faceta aqui, ó, feita pela natureza, ó Foi o Miguel que fez não Muita pureza Olha isso aqui Lindo, lindo Precisa de um cruzão lá dentro É mesmo Foi uma incursão ali, ó Se você amarelo, você é barro Se você amarelo, você é barro Se você amarelo, você é barro Tá bem amarelão, ó Olhando aqui, tá bem amarelão Ó, essa loda lita Loda lita Loda lita Só Só estudo Só estudo Só estudo que nasceu Estambulha as pernas Só estudo Estambulha as pernas Ele me pareçam, mas ele só foi A minha perna Olha Olha Lindas, lindas, lindas Que bonitas Olha 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 Tem um pouquinho de pedra Pra olhar Olha Olha Onde é Mais Olha 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 Tem que aparecer no mundo Tem que explorar todo o Goiás Quer um cristal para você? Nossa, está lindo demais aqui Lindo, lindo Estou passando aqui, gente E dá para não escorregar, né? Eu já levei um escorregão uma vez Espera, Fê Chegando Chegou bem no negócio de espinho Ele também está procurando Olha, esse aqui está brilhando Essa é roxa, né? Meio rocheada, meio azul Azulada Acho que está ocidando azul Diferente essa aqui Deve ter caído ali de cima, né? É, deve ter caído ali de cima, né? Do barranco É, eu estou brilhando Tem um brilho de... Quartz Quartz brilhou Quartz brilhou Não tem nada, não Tem umas pedrinhas aqui, né? É bem no meu olho Olha, olha esse quartizão Que bonito, olha Vai nadar aqui? Na água gelada? Vai nadar aqui Vai nadar aqui Vai nadar aqui Vai nadar aqui Não tem nada Vai nadar aqui Estou pegando uns aqui Vai querer ser o verdinho? Não Estou pegando aqui assim É um coração Parece um coração Olha Parece um coração Se fizeram o brilho aí É um pedaço de concreto Legal Olha, um coração Não Coração para cês, pai Então coração para cês Quartz, quartz Olha com ouro Quartz com ouro Tá brilhoso Vai ser mítico Seria bom fazer cabochão, Sofia Fica bonito, hein? Vai ficar tipo aquela... Como que é? Aquela azul lá com listras? Turquesa 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 Aham Foi simbora Só tem quartos 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 Deixa eu ir ali. O negócio tem espinho. Uhul! Olha o tanto que ele achou no rio. Achou na rua. Preciosa dele. Se quiser dá uma boa, hein? Vai dar. Tens uma grandona dessa? Essa é da colôpida inteira, né? Não achou uma bola de cristal aquela vez, mas teve que fazer várias. Porque não... Olha, vai embora lá. É legal. É uma desfidida alta. Já tem uns bagulho em cima. O que é isso que tá em cima? Vira, vira. Caiu. Olha o presente dele ali. Erga a mão pra cima, estátua da liberdade. Virou estátua da liberdade. Olha lá o cristal dele. Vai dar um cristal pra vocês. Gente, olha só que lindo aqui, ó. Chapadão. Um spaicão. Fui embora aonde? Bora, bora, bora. Parece que vai chover. Tava chovendo. Uhul. Fire two. Aham. Ó. Passar aqui vocês vão ver. O que o Miguel deixou ali, ó. Uhul. Foi uma boa volta. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.